Parecia não mais existir que o tempo levou sem chance de ressurgir Passou, morreu, vida seguiu rumo um sentimento novo Que do peito se abriu, que beijo foi aquele Que como folhas levam água às raízes Percorriam reais inteiras Alcançando o amor que dormia em cicatrizes Longo descanso, o vulcão borbulha Haja força no retorno dessa folha Segue veloz com um tiro de canha Resiste a armadura e o alvo é o coração Que beijo foi aquele Que como folhas levam água às raízes Percorriam reais inteiras Despertando o amor que dormia em cicatrizes E o antídoto se existe ou existiu Não alcançamos, da ampula não saiu Apelo ao divino que de cima tudo vê Que chega iluminando e assim nos proteger Que beijo foi aquele Que como folhas levam água às raízes Percorriam reais inteiras Alcançando o amor que dormia em cicatrizes Que beijo foi aquele Que como folhas levam água às raízes Percorriam reais inteiras Despertando o amor que dormia em cicatrizes Percorriam reais inteiras Percorriam reais inteiras